Muito boa noite! Tá no ar? Tá no ar? Tá no ar! Muito boa noite! Estamos começando mais uma live de aquecimento para a jornada do zero ao agudo perfeito. A jornada vai acontecer em breve, tá chegando, ó, dia 25 de setembro começa e vai até dia 2 de outubro. E hoje eu quero compartilhar com vocês mais um conhecimento, bastante conhecimento aqui para a gente aquecer para esse evento, porque lá vocês vão ter uma semana de muito conhecimento, vocês vão amar, a última edição que a gente fez foi um sucesso, mas hoje eu quero falar para vocês sobre como alcançar o agudo perfeito sem se preocupar com notas musicais, sem se preocupar com a classificação vocal. Por que eu estou falando isso? Porque vocês se preocupam demais com isso. E essa preocupação não necessariamente ajuda vocês a resolver a coisa. Então a gente tem que cantar independente disso. Independente disso, eu sou o professor que levanta as polêmicas na internet, mas eu levanto polêmica com o intuito de esclarecer. Quando eu trago um esclarecimento sobre uma coisa que já está meio status quo, nossa, vocês ficam malucos, mas eu quebro o paradigma e faço vocês evoluírem por causa disso. E a classificação vocal é uma delas. Classificação vocal é um paradigma e eu não tirei isso da minha cabeça, da minha experiência apenas, como cantor, da minha experiência individual. Mas sim, principalmente, eu vi que isso era uma questão e era um problema na minha prática pedagógica. Quando comecei a dar aula, eu vi, cansei de ver e continuarei vendo gente que chega para estudar comigo e, sorole, foi classificado de um jeito, mas eu acho que eu não sou desse jeito. Aí a gente descobre que não é mesmo. É muito comum, é muito comum classificação vocal ser feita errada. E eu já cheguei a essa conclusão e eu bato martelo mesmo, que classificação vocal não ajuda o cantor que está aprendendo. Eu vou te mostrar porquê, tá bom? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram. Muito boa noite, todo mundo que já me cumprimentou. Tudo bem? Boa noite! Me fala de onde vocês estão falando. Cidade, estado, país. Mesma coisa no YouTube e Facebook. De onde vocês estão falando? Eu estou aqui de Minas Gerais para o mundo e estou aqui começando essa live para compartilhar muito conhecimento com vocês, porque ela é um aquecimento da Jornada do Zero ao Agudo Perfeito, que é um evento online gratuito que você pode e deve se inscrever. Se não se inscreveu, ó, o link está aqui no Arroba Revolução Vocal, na minha bio no Instagram e também está na descrição desse vídeo no YouTube. É só você se inscrever gratuitamente e participar do evento do dia 25 de setembro ao dia 2 de outubro. Vocês não vão se arrepender. Participo desse evento. Vocês não vão se arrepender. Dou a minha cara para vocês baterem. Olá, Fortaleza, Pernambuco, Venezuela, Pará, Argentina. Muitos hermanos estando aqui. Oi. Boca Raton, Palm Beach. Hum, que chique, está lá em Miami. Recife. Muito boa noite. Josiane, Três Rios, Rio de Janeiro. É assim, gente. Essas lives do Revolução Vocal, elas são bem internacionais Eu tento fingir costume, mas não costumo. Galera do YouTube, ó, do Pará, de São Paulo, Ceará, Jaguaretama, do Ceará, tudo bem? E aí, Campina, Grande, Paraná, Santarém, Pará, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília. Uma maravilha. Meu Deus do céu. Eu fico como? Cheio de responsabilidade. Mas eu banco. Eu banco o que eu vim trazer aqui, porque eu sei que o que eu vim trazer vai ajudar vocês, tá bom? Esse é o meu lugar, né, gente? Ó, nesse evento eu vou ensinar pra vocês os caminhos pro Agudo Perfeito. Dia 25 de setembro a 2 de outubro, Jornada do Agudo Perfeito é lá. O evento é gratuito, você pode se inscrever no link aqui na descrição, no link na minha bio, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Beto Sorolli e eu ajudo pessoas a alcançarem o Agudo Perfeito, mesmo que seja do zero. Ah, já sou amador, tá mais perto. Ah, já sou profissional, mas quero dar uma garibada, tá mais perto ainda. Então, vem que é pra vocês, tá bom? Hoje eu vou falar sobre como é possível alcançar o Agudo Perfeito sem se preocupar com, ah, qual nota, qual classificação vocal, porque isso não necessariamente ajuda. Classificação vocal, gente, a gente tem um parâmetro que a gente usa, um sistema, na verdade. A gente tem um sistema padrão de classificação vocal. Vocês conhecem? Sistema FAR. Quem já conhece o sistema FAR, comenta aqui pra mim. Sim! Se você não conhece, comenta não. Quero saber se vocês conhecem o sistema FAR. Meu Deus, mas esse chá tá muito gostoso. Marcia... Marcia... Marcia Leão, ela vai falar Marciela. Marcia Leão tá lá nos Estados Unidos também. Um beijo para todos os meus seguiroles do United States. It's Vinny, não conhece o sistema FAR. Jeanne Bratz, não conhece. Lucimeire, não. Nalian, não. Olha, eu achei que vocês iam falar que sim. Eu acho que vocês conhecem, pelo menos os nomes. Josiane, não. Senhorita Monique. Senhorita Monique, não. Soleza, não. Paulinha, não. Ninguém conhece no Instagram. Deixa eu ver se no YouTube alguém conhece. Quem conhece o sistema FAR? No YouTube também tá. Não, 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 não. Ah, não. Vou ter que compartilhar ali, ó. Só pra... Pra minha autoestima. Só pra minha autoestima. Como você é lindo, muito obrigado. São seus olhos. É o filtro. Se bem que no YouTube não tem filtro, hein. No Instagram o filtro tá com menos solto aqui. Vocês não conhecem o sistema FAR? Ah, agora eu quero fazer... Vou repetir a pergunta, mas antes eu vou falar uma coisa. Quais são as classificações do sistema FAR? São... Pra homens, as classificações são baixo, barítono, tenor e contratenor. Baixo, barítono, tenor e contratenor. Pra mulheres, contrato, meso e soprano. Contralto, meso e soprano. Esses nomes vocês já ouviram falar? Soroli? Ah, eu já ouvi falar, porque me disseram que eu sou soprano. Ah, Soroli, eu acho que eu sou contralto. No coral da igreja, fala que eu sou contralto. Ah, Soroli, um professor de canto uma vez falou que eu era meso. Ó, já começou algumas pessoas a dizerem que sim, certo? O Luciano falou que é barítono. Valdênia, os nomes conheço sim. Beleza. Aqui no Instagram também. Sim, sim, sim. Só a Paulinha aqui nunca. Então, beleza. Nem comi, nem ouvi falar, né, Ivone? Não comi, nem... Como é que é? Nunca vi, nem comi. Eu só ouço falar. E nem ouço falar, né? O Marco ratificou que conhece. A Deildo falou que é tenor. Então, vamos lá. Classificação vocal, FAR. É um sistema de classificação vocal criado na Alemanha, meados do século XVIII, numa época e num contexto de música erudita operística. Uma companhia de ópera, segundo os livros que eu li, os livros de história, uma companhia de ópera criou um sistema de classificação vocal para contrato, para questões contratuais. Por quê? Disse que os cantores eram contratados pelas companhias de ópera e quando chegava uma ópera que eles não gostavam, ou que eles achavam que não era para a voz deles, que eles achavam difícil, enfim. Queria fazer um... Opa! Ah, não, essa aí eu não vou cantar. E aí eles ficavam brigando. Falou, pô, não, você tem que cantar. Não, mas essa ópera não é para a minha voz. Ele falou assim, quer saber? Vamos criar um sistema para classificar as vozes por tipo de voz. Quando a pessoa fizer o teste para trabalhar com a gente, a gente classifica a voz dela. E ela vai ser contratada como aquele nome, aquele tipo de voz. Todo papel que aparecer para aquele tipo de voz, ela tem que cantar. Essa história é muito interessante, porque ela joga a classificação vocal para um outro lugar. Um lugar burocrático. Um lugar do empregador. Uma visão do empregador. Então, estou contratando uma soprano e ela tem que cantar como soprano. Então, esses nomes já habitavam ali a música erudita desde a Grécia para cá, vamos dizer assim, né? Vamos pensar toda a evolução das artes. Desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média, Renascença, Barroco, Clássico, e chegando ali mais ou menos o período romântico, que é onde estava acontecendo essa coisa da classificação vocal, estava se firmando no jeito que a gente conhece hoje. A música foi evoluindo, né? O canto foi evoluindo. E aí já tinha esses nomes, assim, a pessoa que canta a nota base é o baixo. Ela faz o baixo. Ela canta embaixo. Ela canta grave. O tenor é que está em cima. Ah, e aí foi criando os nomes. Tudo bem? Tanto para instrumentos, quanto para vozes. As classificações. E aí se firmou essa classificação vocal bem específica para o canto lírico, que divide, basicamente, vozes masculinas em três, vozes femininas em três. Tem o contra-tenor ali, que é masculino também, mas enfim, ele já seria uma coisa extra. E aí, cada voz, o baixo, o barito e o tenor, são as classificações masculinas, contra alto, messe, soprano, femininas. Cada voz dessa tem as subclassificações, porque eu posso ser um baixo, mas tem um outro baixo que é um pouco diferente de mim. Então foi se medindo todos os parâmetros que pode medir na voz, e aí foi definindo classificações vocais para cantar música erudita. Então eles fizeram isso com cantores líricos, que tinham técnica lírica. Só que a música popular no século XX abraçou essa nomenclatura, porque ela é útil para a organização de corais, de grupos vocais, para testes. Mas os cantores que não têm técnica ficam querendo se encaixar em alguma dessas nomenclaturas sem ser que elas pressupõem, elas pressupõem, elas têm um pré-requisito, técnica lírica. No canto popular não se usa técnica lírica. Alguma coisa ou outra pode ser útil, mas a colocação da voz é diferente. A gente usa outras técnicas para cantar gospel, para cantar rock, para cantar MPB, para cantar sertanejo, para cantar pop, para cantar blues, para cantar jazz, para cantar country. Tantos estilos de música popular que não usam a voz igual no canto lírico. É diferente. Então só por isso não faz sentido a gente usar essa nomenclatura. Tudo bem? Não faz sentido. Só por isso. E outra. Os parâmetros da voz dentro dessa nomenclatura, dessa classificação vocal, elas pressupõem a técnica lírica, o estilo lírico, o tipo de música lírica, então vai ali, tessitura, as notas que a pessoa canta, o timbre que a pessoa canta, o jeito que a pessoa canta, até a pronúncia. Tudo isso vai estar condicionado ao ambiente erudito, às exigências da música erudita. No canto popular é outra coisa. Então, essa classificação vocal do canto lírico mais atrapalha do que ajuda os cantores. Por quê? Vocês chegam sem técnica nenhuma, precisando de aprender técnica para conhecer o próprio instrumento, para trabalhar as possibilidades, para ganhar elasticidade, plasticidade na voz, consciência, controle, começar a ganhar extensão, volume, projeção, timbre, etc. E aí vocês falam, antes de aprender, vocês falam assim, qual que é a minha voz? Não dá para saber, se alguém falar que dá para saber sua voz sem você ter técnica, essa pessoa está mentindo para você. É por isso que vocês ficam bravos comigo, porque às vezes eu falo isso aqui para um maestro que me segue, e que ele está precisando de classificar as vozes dele no coral. Mas para ele é útil, ele tem que fazer isso. A pessoa chegou para cantar no coral, ele vai acolher, ela não sabe nada de técnica, ele vai medir assim, o que você consegue fazer hoje? Aí ele vai lá, toca uns vocalistas, e fala assim, hoje então você vai cantar como contralto. O único erro dos maestros é falar a palavra é, é usar o verbo assim, é, você é barítono, você é soprano, você não é nada, você não tem técnica, aí você vai mudar, na hora que você começar a estudar. Você fala assim, ó, eu era contralto e virei soprano, tem nada disso. A sua anatomia é uma só, mas não é, ela não define a sua classificação vocal antes do condicionamento técnico, entendeu? Aí você, ah, eu cantava como contralto, e agora eu canto como meso, porque eu adquiri mais técnica. Os maestros estão certíssimos em classificar as vozes, porque eles precisam organizar o coral. Às vezes ele pega um cara que é tenor, mas que tem a voz forte, para cantar no barítono, porque os barítonos são ruins. Ou então ele pega o barítono, que canta um pouquinho mais agudo, e bota nos tenores, porque os tenores são ruins. Gente, isso acontece. Ah, eu tenho menos tenores, então passa um barítono para cá. Gente, eu tenho menos baixo. Joga os barítonos para baixo, eles ficam lá, sofrendo para cantar os graves. Mas, é a necessidade do coral. Ah, para fazer um arranjo, eu tenho que escrever um arranjo na partitura. Eu sou arranjador, já fiz muito isso. Fazer arranjo vocal para teatro musical. Eu preciso separar as vozes. E aí eu vou escrever, essa é a linha do baixo. O cara que está lá cantando, se ele for um ator com técnica, ele pode ser um tenor e está cantando linha de baixo. Acontece o tempo inteiro. Eu só peço que vocês tenham fé e acreditam em mim. Marco, mas isso vai da tecidura também. Não vai, Marco. Não preocupa com isso. Só te atrapalha, porque você não tem técnica ainda, você fica assim, ai, mas a minha tecidura, sua tecidura está limitada à falta de técnica. Então, a primeira coisa que vocês precisam é de técnica. Eu preciso, o que que é a técnica? Ah, é fazer um exercício. Não, a técnica é você conhecer o seu corpo e saber ajustar. O exercício é para você condicionar esses ajustes. Né? O exercício, na verdade, ele é só na fase da repetição. Eu preciso aprender a fazer o exercício. Gente, anota isso agora. Toda vez que você for fazer um vocalize, anota isso agora. Assim, Sorolle, eu tenho que fazer um exercício de voz. Ou então, Sorolle, no seu curso tem esse exercício de voz. Quem já é aluno do meu curso, sabe disso. Eu ensino vocês a fazer o exercício. Porque o exercício de voz não é escuta e repete. Porque às vezes você não consegue repetir igual. Por exemplo, eu estudei canto lírico. Eu me formei em canto lírico. Eu estudei no conservatório, estudei na faculdade. Eu tenho duas formações de canto lírico. Então, eu acho que eu sei alguma coisa que eu estou falando. Mas aí, eu não estava com a minha técnica ainda resolvida. Mas eu já tinha lá uma pré-classificação como tenor. Aí, meu professor, eu tive um professor muito bom na faculdade. Tinha uma voz linda, 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 linda. Era um tenor, assim, maravilhoso. Aí, ele falava assim, canta aqui pra mim, ó. A voz dele já estava, tipo, toda colocada. Tô tentando imitar, hein? A voz dele era muito mais bonita do que isso que eu tô fazendo. Mas ele já tinha a voz toda colocada, toda resolvida. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Não conseguia mexer. Não sabia. Eu até ficava olhando assim, como que ele faz isso? Mas aí, eu imitava do meu jeito. Ele falava, não, não, não é assim. Quero que você canta, ó. Aí, eu falava, aham. Eu não sabia o que ele estava fazendo. eu não tinha consciência dos meus ajustes. Eu tentava imitar ele. Era o que eu conseguia fazer. Mas aí, tentativa de imitar erro não é um bom jeito de aprender. Apesar dele ser um excelente professor, eu, eu sentia falta disso. E eu percebo que a maioria de vocês que quer aprender canto, sente falta disso também. De tipo, como que eu faço isso, professor? No canto lírico tem muito essa cultura do o professor fala e você faz, ou então ele faz e você repete. Imita. Imita aí. Imita aí. Então, você meio que vai descobrindo ali, meio que tateando, ou então tem hora que você sente um jeito, aí o professor fala, certo. Aí você, o que é que eu fiz? Ele fala errado. Fala, ai meu Deus, o que é que eu fiz? Você fica meio perdido. Eu acho que é por isso que canto lírico demora tanto a amadurecer a voz. Porque sim, tem um condicionamento que precisa de tempo, mas também falta um pouco de didática nas metodologias de ensino de canto lírico, que a gente herdou muito dessa prática europeia de pupilo. Pupilo e mestre. Sabe como que era que os cantores iam aprender? As pessoas que iam estudar música. Ah, eu quero estudar música com um grande cantor, que é um grande maestro e tal. Aí, se ele te aceitasse como pupilo, se ele te aceitasse, você tinha que morar na casa dele. E aí você ficava lá fazendo faxina pra ele, levando água pra ele, e arrumando as partituras dele. Quando ele decidia, ele te dava uma aula. E aí, nisso, se você fosse inteligente, você já estava aprendendo só de observar. Mas não era igual hoje. Ah, eu faço uma aula, eu compro um curso online. Então, eu no meu papel de professor de oferecer um conteúdo online pra vocês, eu preciso explicar passo a passo. E no presencial, se fosse, seria assim também. Pra quê? Pra ter resultado mais rápido. Explicar passo a passo pra você entender, sentir no seu corpo o que você tem que fazer e só aí repetir. Então, o exercício, a gente aprende a fazer o exercício. Não é eu toquei aqui, você saiu imitando. Por quê? Quem tá assistindo a minha live, vamos pegar de exemplo, tá? Eu nem conheço a voz de vocês. Mas vamos pensar. A Fabiola Aguiar. Será que é a Fabiola que eu conheço? Eu conheço uma Fabiola de Aguiar. A Fabiola Aguiar, vai que ela tem uma voz super aguda e leve. E aí, eu peço ela pra fazer um exercício que eu preciso de uma borda densa. Ela não vai conseguir reproduzir. Ela pode fazer força pra imitar. ou então, a Marci Souza, ela tem uma voz muito soprosa e eu preciso de um exercício que tem que fazer mais fechamento. Ela não sabe fazer. Ela vai se sentir incapaz. Ela vai pensar assim, nossa, o professor é bom, ele canta, os alunos dele cantam, eu que sou ruim. Ela vai se sentir frustrada. Ou então, se ela for da pá virada, ela vai falar assim, professor, esse professor é uma merda. Vou trocar. Vou trocar de professor. E tá certa. Se o professor não te explica, o erro tá no professor. o aluno tem que estudar. O aluno tem que perguntar. O aluno tem que pegar o que o professor falou e repetir. E fazer do jeito que o professor falou. Confiar no professor. Mas ele, é o papel dele. Mas o professor tem que fazer o papel dele também. Explicar. Então, por isso que eu sou, gosto tanto de passo a passo. Eu sou metódico. E nesse ponto, é o que faz diferença. Porque, mesmo, outro dia um aluno meu mandou uma mensagem pra mim e falou assim, professor, com você, eu entendo coisas que eu fiquei anos sem entender. Em uma aula. Em uma aula com você, às vezes eu entendo coisas que eu fiquei anos sem entender. Eu acho que eles exageram pra puxar meu saco. Mas, eu já ouvi isso muito. Nossa, eu nunca tinha entendido isso. Vocês, assistindo live minha, vendo conteúdo meu no Instagram, participando da jornada do Agudo Perfeito, que vai acontecer do dia 25, setembro a 2 de outubro, que é online gratuito, você pode se inscrever no link da descrição aqui ou no link da minha bio. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão comentar, nossa, entendi, porque, particularmente, eu sei explicar. Né? Eu trabalho pra isso, é o meu trabalho, né? Eu levo o meu trabalho a sério. Então, se eu ficar preocupando, se eu tenho um rótulo, bota um rótulo em mim aí, mas eu nem sei o meu conteúdo. Eu não sei do que eu sou feito, do que que eu sou capaz, eu não testei, eu não treinei, eu não sinto, eu não sei o que tá acontecendo aqui dentro. Então, não adianta pôr um rótulo, esse rótulo vai te limitar. Porque, às vezes, você é outra coisa, mas você fica assim, não, botou meu rótulo aqui, falou que eu sou barítono, eu tenho que ser barítono, o grave tem que sair, o grave tem que sair. Ah, não, botou que eu sou tenor. Eu aguento, tem que sair, eu aguento. e aí faz de qualquer jeito, forçando frustração. O caminho da frustração é você abraçar uma classificação vocal antes da hora. Tudo bem? Então, eu não tô aqui pra desmerecer a importância desse sistema de classificação vocal. Não, ele é muito útil. Eu utilizo ele. E, inclusive, eu consigo ver sinais da voz, da classificação vocal dos cantores enquanto eles estão evoluindo. Mas, vocês não vão cantar lírico. A maioria de vocês que me procura não vão cantar lírico. Então, essa classificação vocal, ela é inútil pra vocês. Sabe quando a classificação vocal é útil pra um cantor pop? Quando ele vai fazer um teste ou quando ele vai cantar em um coral. Aí ele precisa saber em qual naipe, que os nomes são os naipe, em qual naipe que eu canto confortável e bonito? Olha, atualmente, eu não aprendi ainda a dominar meus agudos. Vamos pensar um exemplo assim. Sou um homem, não aprendi ainda a acessar todos os meus agudos. Eu tô numa região média, médio grave. Ali eu canto com segurança. Barítono, então eu vou no barítono. Ah, eu não sei subir, mas eu tenho bom volume nos graves. Vai pro baixo. Ah, minha voz é leve. Vai pro tenor. Geralmente os menininhos, novinhos, a voz aguda igual, joga tudo pro tenor. E nem sempre é realmente tenor. Às vezes é contratenor, às vezes é barítono. Tem um caso de um aluno agora, há pouco tempo, que ele foi estudar canto lírico. E ele cantava como contratenor, porque ele gosta de cantar repertório popular bem agudo. E mandava bem. Ele foi fazer canto lírico, foi classificado como baixo. E fala que tá se sentindo super bem. Acontece. Entendeu? Então, é muito comum, é mais comum do que você imagina. Vai numa graduação de canto lírico, vai num conservatório de canto lírico, vai num mestrado de canto lírico. Pergunta assim, quem aqui já mudou de classificação vocal ao longo da sua vida? Pouquíssimos não vão levantar a mão. É mais comum que a classificação vocal vá mudando à medida que você vai adquirindo técnica. Porque, então, quando ela é feita sem técnica, ela tá errada. tudo bem? Então, de modo geral, o que são as notas musicais, cifras e partituras? É a notação musical, o sistema também, que a gente precisa, um sistema gráfico, pra poder mensurar ali onde estão as notas, se é mais aguda, se é mais grave, o tempo que elas duram, as partituras, as notinhas estão lá organizadas. na horizontal, seria a ordem de aparição. Na vertical, é quando elas estão juntas, formando acordes, ou, enfim, duas vozes. A cifra é uma letra que resume um acorde. Um acorde é feito de três notas. Por exemplo, o acorde de Dó maior. Dó, Mi, Sol. Tô cantando aqui, nem sei se eu cantando. Dó, Mi, Sol. Tom real. Dó, Mi, Sol. Na cifra, eu chamo isso de C. Aí, quem já estudou isso, bate o olho lá e fala C. É um Dó maior. Dó, Mi, Sol. Se for C7, vai ser Dó, Mi, Sol, Si. C7. Ah, se for um C, M minúsculo. É um Dó menor. Dó, Mi, Sol. Aí, o Mi passa a ser bemão. Então, é um código criado pra organizar a música. Pra eu bater o olho e ter mais velocidade. É ótimo isso. Partitura, ótimo. Cifras, ótimo. Maravilhoso. Estudar isso é muito bom pra percepção musical, pra expandir. Mas, isso não tem a ver exatamente com o controle do corpo. Tem gente que não sabe nada disso e canta. Porque controla a própria voz. São coisas que se ajudam, mas são coisas que funcionam separadas. Entendeu? Você tem que se musicalizar? Tem. trabalhar sua percepção musical? Tem, claro. Se você tiver a oportunidade, aprende a ler partitura. Vai ser riquíssimo pra sua musicalidade. Mas, tem músico que toca muito bem e não controla a voz. Tem músico que sabe tudo de música, mas não controla o próprio instrumento voz. Controlar o instrumento voz é uma coisa à parte. Conseguem compreender isso? Faz sentido pra vocês? Eu sei que nós pensamos que poucas pessoas são capazes de alcançar o agudo perfeito. Que é só quem nasce com o dom. Mas é mentira. Eu sei que nós pensamos que só quem tem classificação vocal mais aguda pode alcançar o agudo perfeito. Ah, é só sopranos que cantam agudo. É mentira! Contralto com técnica tem agudo. Meso com técnica tem agudo. Tenor com técnica às vezes canta os mesmos agudos das sopranos. blow your mind agora. Eu sei que nós pensamos que alcançar o agudo perfeito são só os músicos assim, ó, nossa, só aqueles músicos rasgados, melhores. Eu também pensava assim e eu quase desisti do canto por causa disso. A gente tem os momentos, né, que a gente fica assim, ó, não é pra mim o dia que não tá funcionando hoje, mesmo, tô com refluxo, mas eu sei que eu vou cuidar amanhã o refluxo já melhora. Entendeu? Eu, eu, quando eu cheguei, quando eu fui estudar canto, que eu queria começar a estudar canto, eu fui tentar fazer vestibular pra canto lírico. E aí, lá, na prova, na prova pra entrar na faculdade, na emenda da prova que você tava escrito você tem que cantar em alemão, em italiano e francês. Ou então, você pode trocar o francês por português, mas tem que ser canto lírico. Esse repertório aqui, ó, esses compositores. Eu nunca tinha ouvido nem falar como que eu ia cantar em alemão, gente, com a técnica lírica. Falei, nossa, é só pra gente ir rico isso que já estuda desde criança. Quase que eu desisti. Ainda bem que eu não desisti, porque o canto lírico me ganhou. O mundo da música erudita me ganhou, porque eu fiz muita diferença no mundo da música erudita, que eu, todos os grupos que eu participei, todos os lugares que eu convivi. Por quê? Porque eu tinha aptidão musical e eu podia desenvolver o meu controle vocal. Então, eu fiz uma história muito bonita, assim, de muita superação, de muita criatividade, mas naquele momento lá que eu tinha que começar e eu falei, meu Deus, não é pra mim? Será? Ainda bem que o bichinho aqui no meu coração não me deixou desistir. Mas, gente, falar disso aqui é muito importante pra você alcançar o agudo perfeito. De verdade. Tudo bem? Porque eu posso te dizer que o que você não tem que se preocupar é importante pra você não se preocupar com isso. Agora, faz um acordo comigo. Tá bom? Pega aqui na minha mão. Pega aqui na minha mão Instagram, pega na minha mão YouTube. Eu quero que você faça um acordo comigo agora, ó. Um acordo de cavaleiros. Não, tá, você não vai ficar nem aí pra sua classificação vocal. Chuta o balde. se você canta no coral e o maestro te colocou como contralto e você tá confortável lá, beleza. Beleza, maestro. Sou contralto. Beleza. Aí, na hora que você for cantar alguma coisa de lírico, se é que você quer, e você descobrir que você é soprano, beleza, sou soprano. Mas você não vai ficar ainda atrás disso, não. Vocês ficam nas redes sociais, vocês ficam fazendo teste do YouTube, vocês ficam perguntando por inbox qual que é a minha voz, qual que é o meu tipo de voz. Ah, eu não canto porque eu não sei qual é o meu tipo de voz. Você não vai saber nunca, então. Porque o que você tem que fazer é cantar. E na nossa, na música popular, todos os estilos que eu já citei aqui hoje, não precisa de classificação vocal. A Beyoncé, alguém falou assim, a Beyoncé é meso, mas ela não tá nem aí pra isso, porque ela não canta lírico. Tem uma música, só que ela brinca lá de de colocar a voz dela de cabeça com um vibrato. Mas no mais, ela tá no belting lá, canta grave, canta de belting, canta agudo, canta de falsete, e isso usa a voz sem se machucar. Ariana Grande, Ariana Grande, talvez ela seja uma soprano ligeiro. A gente vai ver no I, que de ano que vem, quando estrear o papel que é pra uma soprano. se ela foi designada pra esse papel, que ela foi testada e com certeza aprovada. É aprovada, ela tá lá, protagonista. Então, mas no pop, ah, ah, naranana, naranana, ah, naranina, naranina, ah, ela canta até assim. E daí, isso é a soprano, é um contrato, não é nada, é uma cantora. Você é um cantor, você é uma cantora. Esquece classificação vocal. Tudo bem? Combinado? Escreve pra mim aqui, combinado. Escreve pra mim aqui, combinado. Quero saber quem assumiu esse compromisso. Esquece classificação vocal. Esclasse. Esquece classificação vocal. Quando você estuda técnica e conhece o seu corpo, a classificação vocal aparece. Então, pronto. O que você tem que fazer primeiro é se dedicar na técnica. É isso que você tem que se preocupar. Tudo bem? Eu não estou dizendo que classificação vocal não é importante. Em algum contexto, ela é importante. Mas pra você que tá aprendendo, não deve focar nisso agora. Você tem que focar no seu objetivo, que é conhecer sua voz, melhorar sua respiração, acessar os seus registros, aprender a trabalhar suas ressonâncias. Entendeu? É isso que vai fazer você cantar bem. Não é saber se você é tenor ou contra alto, principalmente antes da técnica, que você vai ter uma classificação vocal errada. Eu já fui classificar... Ó, vou contar pra vocês. Quando eu comecei a estudar, como eu já tinha a voz bem aguda falada, eu não tinha medo de aguda, eu gritava sem dó mesmo. Meu Deus, sabe como... Meu anjo da guarda protegeu muito a minha laringe, porque eu não tinha medo nenhum de tentar. Mesmo que estivesse errado. Mas aí, meu primeiro professor, minha primeira professora de canto lírico falou isso, falou, ó, é, você é um tenor. Você é um tenor. Aí depois, segundo professor, acho que você é um tenor, você tem a testa grande, tem o nariz grande, deve ter um agudo bom, né? Aí ficava cantando como tenor, aí ele não me ensinava a técnica direito, porque ele só mandava eu repetir e ele era contra tenor. Então, ele cantava de um jeito, eu tinha que imitar de outro. Confusão danada. Aí, tinha uma parte da minha voz que pra tenores, ela é, assim, não é fácil, mas ela se resolve. E não tava, tava demorando um ano e não tava resolvendo na minha voz, que era cantar o si bemol. Si bemol 3. Aí o meu si bemol 3 sempre quebrava, sempre quebrava, sempre quebrava. Aí ele falou assim, olha, talvez você seja contra tenor. Vamos testar? Falei, vamos, eu tô aqui pra isso. Testamos, aí começaram a especular se eu era contra tenor. Aí uma fono foi designada num outro episódio lá no conservatório para acompanhar as minhas aulas, porque eles achavam que eu era maluco, que eu usava drogas. Depois eu conto essa história pra vocês. E, pá, porque eu ficava cantando, cantando em qualquer lugar, cantava no banheiro, cantava, esse menino é maluco, bota uma fono lá pra saber se ele não tá machucando a voz. Aí a fono falou, nossa, ele faz com tanta técnica, ele faz com tanto cuidado, ele faz com muito conforto, provavelmente ele é um contra tenor. Aí a fono me botou o crachá de contra tenor. Aí, depois eu fui pra faculdade. Ah, você é tenor. Aí eu fui pro belting. Não, como tenor, você vai conseguir pouco papel, você tem que cantar como Barry Tanner, seu tipo físico. Falei, uai, mas eu vou cantar grave de barítona? Eu não tenho. Vai aprender, aprendi. Trabalhei no musical como Barry Tanner. Aí teve musical que eu entrei como tenor, cantei como Barry Tanner. Teve musical que eu já entrei como barítono. Teve musical que eu entrei como Barry Tanner e no mesmo musical eu cantava o solo de Barry Tanner e cantava no coro como contra alto belter. Eu estava ganhando dinheiro e não machuquei a minha voz. Pronto, usando a minha voz. E tem várias histórias, assim, no meio erudito de cantores que mudam de classificação vocal ou. Então, eles acabam inventando classificação vocal nova. Aí tem uma soprano que ela fez papel de meso, por exemplo, Maria Callas. Ela fazia papel de soprano lírico, ela fazia papel de soprano ligeiro, coloratura, e ela fazia papel de meso. Então, o que ela é? Nossa, ela é uma soprano absoluta. Ela é a Stephanie absoluta. As pessoas, tipo assim, não pode ser uma soprano que tem técnica para cantar grave. Tipo a Emma Sumac, uma cantora peruana que fez carreira cantando em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela cantava grave de barito e agudo de soprano coloratura. Ah, então não existe classificação vocal para ela. Então, vamos inventar. Ela é uma virago, é uma que faz tudo. Gente, a Mariah Carey, a Mariah Carey falou numa entrevista que ela se considera uma contralto que sabe fazer os agudos. As pessoas não aceitam. Não, ela tem que ser soprano. Não, ela tem que... aí fica como uma pirraça. Gente, cantor que tem técnica. Aí quando aparece um cantor que explora a técnica além dos paradigmas, as pessoas falam assim, nossa, é um ET. É um ET. Nada explica ele. É porque o paradigma que é limitado, não é o ser humano que é limitado. É o paradigma. Liberte-se do paradigma da classificação vocal. Tudo bem? Deixa para usar ela só quando ela for útil para você. Tudo bem? deixa para usar ela só quando ela for necessária. Eu vou fazer um teste para musical. Soroli, eles estão querendo lá escolher para o ensemble contra a automessa... Ó, vou contar uma coisa para vocês. No Jesus Cristo Superstar, o musical que eu fiz em São Paulo, eu fiz teste mirando no protagonista, que era o Judas. O Jesus, eu já sabia que eu não seria. Mas eu mirei no Judas. Eu falei, eu quero pegar o Judas. não peguei. Ah, por questão de perfil, pegaram um cara mais alto, mais cara de roqueiro do que eu. Aí, mas eu fiz um ótimo teste. Eles quiseram que eu entrasse. E aí, eles me selecionaram para o ensemble. Aí no ensemble, tinha, tipo assim, já era 90 pessoas nessa... Começou com 2 mil candidatos, depois caiu para... foi diminuir, diminuiu até chegar em 90, de 90 virou 20 homens. Aí era... Estava nesses 90 ali, três grupos, baixos, barítonos e tenores. Tenor tinha muito mais, barítono tinha pouco. E os barítonos não afinavam. Nossa, eles não afinavam. Um teste deles não foi bom. Não sei se eles eram ruins ou se estava nervosa, mas a maioria dos barítonos não afinaram. A diretora musical chegou para mim e falou assim, olha, você tem uma voz mais poderosa do que os outros tenores. Eu sei que você é tenor 1, você é bem agudo, mas a sua voz é cheia. Você cantaria nos barítonos? Porque os barítonos estão muito ruins. Eu quero passar você, mas eu queria saber se você topa cantar nos barítonos. Eu falei, minha filha, eu quero estar dentro. Você vai me pagar? Assinou meu contrato? Eu canto o que você pediu. E eu cantei como barítono, o musical inteiro. Porque ela falou, você tem a voz cheia. Cheia. E eu tenho a voz super leve. Mas, chascava a meia cobertura para ter potência. É isso, gente. Então, assim, vai para o que der dinheiro. Eu tive uma professora de canto lírico, professora uruguaia. Ela também viveu isso. Ela fez carreira na Europa como soprano, maravilhosa, das melhores cantoras que eu já ouvi na minha vida. Uma pena ela não ter feito carreira internacional. não há ficado famosa. Porque vocês iam ver se tivesse gravação dela. Uma hora eu vou até procurar para ver se tem. Mas, enfim, na época que eu conheci ela, eu não tinha. Ela teve que voltar para o Uruguai porque a mãe dela ficou doente. E aí, só tinha um coral lírico no país. É o coral de Montevideo. e ela fez teste para ter trabalho, ela fez teste lá e aí ela falou, caramba, tem muita concorrente para soprano. Eu vou fazer teste como meso. Ela mudou a voz, fez teste como meso e passou. Mas ela é soprano. O que? Ela moldou para ganhar dinheiro. A gente molda a voz para estar no palco, para ganhar cachê, para brilhar, entendeu? É claro que a gente tem as nossas limitações, tem gente que vai conseguir mais agudo que o outro, tem gente que vai conseguir mais grave que o outro. Mas o seu limite, anota isso também, o seu limite que você não conhece ainda, ele está além do que você imagina. Você só vai conhecer seu verdadeiro limite quando você realmente assimilar a técnica e de preferência sem paradigmas. Tudo bem? Então, tem essas polêmicas sobre classificação vocal, no meu... Tem... O momento certo que você deve buscar a sua classificação vocal é quando você for ir para um coral e sempre com a técnica precedendo. Quando você for cantar canto lírico, sempre com a técnica precedendo. Aprenda a técnica primeiro. Aprenda a técnica que a classificação vocal aparece. E ela realmente só vai... Gente, eu quero fazer um show cover de... Sei lá, de... Rita Lee. Você não precisa saber sua classificação vocal. Você tem que atingir as notas. Ah, eu quero fazer um tributo à Legião Urbana. Você tem que aprender a dar espaço para poder cantar com aquele tibre cheio igual o Renato Russo. Seja barítono, baixo, no tenor. Você não precisa saber classificação vocal. No canto popular, você pode mudar tom de música. mas eu gosto que o aluno primeiro aprenda a cantar no tom. Porque se você tiver técnica, você consegue cantar as coisas no tom. Homem, no tom de homem, mulher, no tom de mulher. Muitas vezes, homens conseguem cantar nos tons femininos quando tem técnica. Então, é isso. Você precisa de técnica antes de tudo. No meu curso completo, eu ensino você a expandir a sua extensão vocal. Então, você vai conseguir alcançar mais notas. Você vai aprender a usar todos os seus registros, né? De uma forma geral, o que eu posso te dizer? Que você vai aprender a controlar a saída do ar, acessar os seus registros e somar eles com as ressonâncias. E aí, você sempre descobre que tem mais notas do que você achava. O que é uma extensão vocal, né? É, de nota mais grave até a nota mais aguda que você alcança. Quando você aprende técnica, você desce mais. Quando você aprende técnica, você sobe mais. Então, você aumenta a extensão, você aumenta a quantidade de notas que você é capaz de cantar. Isso aí eu te prometo, assim, com toda certeza. Se você fizer o que eu oriento, você vai aumentar a extensão. É batata. Entendeu? E na jornada do zero agudo perfeito, você vai aprender os primeiros passos para poder fazer isso. Tudo bem? Então, eu quero te convidar mais uma vez para você participar da jornada do zero agudo perfeito do dia 25 de setembro ao dia 2 de outubro. Está chegando. Hoje é dia 18. Então, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 25. Faltam sete dias. Uma semana para começar. Gente, faltam sete dias. Está chegando. Uuuu! Isso aqui é um agudo de quê? De barítono? De baixo? Ou de soprano? Uuuu! É meu top voice. Todo mundo tem top voice. Baixos, barítonos, tenores, contratos, sopranos, mesos. Top voice. Ok? Então, inscreva-se no link que está aqui na descrição desse vídeo ou que está na minha bio arroba revolução vocal que vocês não vão se arrepender. Tudo bem? Espero que vocês gostem dessas dicas, dessa nossa conversa aqui. Participe do meu evento que vai acontecer no final desse mês. Se inscreva no link da bio ou na descrição. faltam só sete dias. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguma perguntinha. Duda Melton, ansiosa, vai amar. Valdênia, oba! Débora, oba! Eu também, Tereza. Tenho dificuldade com agudos. Vocês geralmente me procuram por causa disso. Mas pode vir que tem solução pra você, Duda. Preciso cantar sem cansar, sem dar pigarra na garganta, me dá tosse. Tereza, isso é um alerta pra você que você deve estar cantando com muito atrito nas pregas vocais e muita tensão muscular na laringe. Essa tensão gera pigarro e essa coceira, tosse, é sinal de que as pregas estão atritando, isso pode gerar um calo, tá bom? Você tem que aprender urgentemente a diminuir essa contração muscular, a tirar esse excesso de força que você faz, reequilibrar ali o trabalho das musculaturas na laringe pra você cantar com mais conforto e sem esses desconfortos aí que eles podem gerar problemas piores, tá bom? Nisse, eu louvo na igreja, sou contralto, porém faço solo também, mas não tenho técnica e não sei a respiração. Pois é, participa da Semana do Água do Perfeito que vai ter protocolo disso lá pra vocês, tá bom, Nisse? Priscila, ou seja, o negócio é a técnica. Não é, Priscila? Você resume a minha fala na internet. Gente, técnica, quando eu falo assim, cantar não é dom, é técnica. Vem um monte de gente brigar comigo, mas quem canta bem tem técnica. Ai, Nelsora, olha, mas se a pessoa nunca estudou, ela pode desenvolver técnica intuitivamente. É raro, mas acontece. Mas são raras as pessoas que realmente desenvolvem uma técnica assim, de forma intuitiva, que seja completa, que seja num nível virtuose, né? A maioria das pessoas é musical. A gente nasce afinado, sabia disso? Todo mundo nasce afinado. Quando a gente vai... Por isso que a gente aprende a falar, que a gente reconhece os tons. É a explicação mais simples que eu posso dar pra vocês. a gente só aprende a falar porque a gente é afinado. Porque senão a gente não saberia falar. Que a mamãe fala, ô meu amor, vai lá na mamãe, vem cá na mamãe, vai no papai. Opa! Não! Para com isso, menino! A gente reconhece a altura, a gente reconhece ritmo, a gente reconhece a articulação. Por isso que a gente aprende a falar. Então, se você aprendeu a falar, você já é afinado. Mas por que que algumas pessoas começam a cantar desde criança e continuam cantando e não prendem a voz, não desafinam? Porque elas são mais estimuladas. Vai no berço dessas pessoas. Elas foram mais estimuladas. Tudo bem? Então, o que que você pode fazer mesmo depois de adulto, independente da sua idade? Se estimular. Entendeu? E você... a vantagem de aprender adulto, porque tem a vantagem de aprender criança, né? A criança, depois que ela decora, depois que ela trabalha ali pela sensação, não, 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 ela tende a carregar isso pela vida. Tende. A não ser que na adolescência também venha alguém e bloqueia. Pode ter um bloqueio emocional ali. Tenho muita... Conheci muita gente assim. Cantava muito bem quando era criança, bloqueio na fase da mudança de voz, ou por causa de bullying, ou por causa de alguma coisa. Depois tem que reaprender. A vantagem de aprender adulto é que o nosso cérebro já está maduro. Então, a gente já entende mais as coisas. Eu sou professor que eu já tive alunos até de cinco anos de idade. Meus alunos mais jovens eram de cinco anos de idade. Nunca trabalhei com criança mais jovem do que isso ensinando canto. Mas cinco anos eu já peguei. Eu falava com as crianças, vamos abaixar a laringe? Eu fazia... Eu fazia o patate e o patatá? Fazia, mas eu falava, vamos abaixar a laringe? Olha a laringe de baixo. Eu falava de fisiologia com as minhas crianças. Mesmo elas não entendendo completamente. Porque elas entendiam que ali já tinha uma ciência. Só que aí eu vejo, quando os meus alunos, crianças, passam para a adolescência, eles começam a entender mais o que eu falo. É melhor ainda. Então, o adulto tem a vantagem de ter o cérebro mais maduro. Tá? Então, é possível. Igual você está aprendendo comigo aqui agora, vendo um vídeo. Você vai ver uma videoaula minha e você vai aprender. Mas o curso tem muito mais do que isso e depois eu vou falar com vocês. Tá bom? Quem quiser, estiver interessado no curso, participe da semana da jornada do agudo, do zero agudo perfeito. Jornada do zero agudo perfeito. Participe, porque lá a gente vai abrir inscrições para a nova turma. Então, lá vocês vão ter todas as informações e os benefícios também. Tudo bem? Então, é isso. Não sou mais jovem. É possível chegar ao agudo perfeito. Esse curso é para mim. Maria Yasnor. Eu já tive alunos até com 70 anos. Então, é para você também. Tá bom? É possível. Eu falei outro dia, a live de ontem, não, de sexta, a última live que a gente teve foi sobre isso, sobre presbifonia. Não sei qual a sua idade, Maria, mas foi sobre envelhecimento vocal, que é um envelhecimento natural, mas que a técnica pode ajudar a retardar, atrasar esse envelhecimento e às vezes recuperar também várias qualidades da voz, mesmo que você já tenha envelhecido. Vitória! Um beijo, Vitória. Tudo bem? A Vitória arrasou. Vocês viram a Vitória no domingo, cantando no Canto Comigo? Vitória. Esqueci a letra. Arrasou a vitória. Vou pegar nove jurados e, ó, aqui, ó, aqueles nove jurados que não apertaram o botão pra ela. Que ódio! Beleza, gente? Gente, então, ó, se eu gritar, até os grilos vão se assustar, né, Josiele? Como que eu faço pra conseguir alcançar mais agudos? Acompanhe as lives, essa semana vai ter live todo dia e semana que vem começa o evento. Semana do Agudo Perfeito, ó, jornada do zero Agudo Perfeito. É uma semana inteira, por isso que eu fico falando semana, tá? De 25 a 2 de outubro, não perca o evento que eu vou te mostrar o passo a passo lá, tá bom, Josiele? Pra todos vocês. Vitória foi sensacional! Uhul! Foi muito sensacional! Gente, minha bateria vai acabar, então eu tenho que encerrar. Um beijo! Boa noite! Até amanhã!